Não vai seguir, e não te quero Migo, fala isso de... Dudu e Caio fizeram uma aposta Se o Caio subisse para buscar o guarda-chuva Dudu, ele conheceria a mãe Cadê o seu guarda-chuva, Dudu? Aqui dentro, o Talino vai conhecer Não foi trollar, a gente foi sem querer Liga, quem dorme sonha Quem trabalha, engaja Não, 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 não Não, 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 não